Agora me diz, você já ouviu falar na síndrome de fim de ano? É comum que muitas pessoas cheguem nesta época do ano cansadas, exaustas, mais ansiosas, com insônia, com falta de energia e essas características podem estar inseridas no que agora é chamado de dezembrite. Acompanhe. Dezembro é tempo de confraternização, mas o que para muitos é significado de alegria, para outros pode trazer uma sensação de tristeza e melancolia. Quando a gente fala da dezembrite, ela é considerada uma síndrome de final de ano, então ela também é um transtorno afetivo sazonal. Acontece em épocas de final de ano, às vezes acontece em épocas de verão também, férias de julho ou semana santa. Geralmente, por se tratar de um transtorno afetivo sazonal, ela tem uma época para acontecer. E quando a gente traz no contexto de Brasil, às vezes são épocas de fraternidade, épocas de confraternização, época quando as pessoas estão juntas, reunidas, ou fechamentos simbólicos de ciclo. Quando a gente vem agora para o final de ano, é muito comum as pessoas começarem a se questionar e fazer uma retrospectiva. Como foi o meu ano? O que aconteceu no meu ano? O que é que eu fiz? Como o próprio jingle de Natal sugere, então é Natal o que você fez. Conhecida como dezembrite, essa síndrome é caracterizada pelo aumento do estresse, que pode ter diversas causas. Essa retrospectiva muitas vezes vem de uma cobrança, vem de uma rigidez nas metas que foram estabelecidas no início do ano. Algumas não foram cumpridas, outras foram, e outras aconteceram até de uma forma melhor, que não estava ali naquele plano, naquele checklist previsto no começo do ano. Então, o que acontece? Uma das características principais é muito pautada na questão de humor deprimido, isolamento social, é muitas vezes a pessoa começar a ter labilidade emocional, se isolar, ficar mais triste. Vem muito a questão das redes sociais também, a gente expõe muito a nossa vida, é natural isso acontecer hoje em dia. E às vezes, ao ter acesso ao outro, acaba legitimando sentimentos de, poxa, está todo mundo compartilhando alguma coisa, eu estou aqui sozinho, então, esses sentimentos acabam aflorando nessa época. Por quê? Porque são épocas do social, da confraternização, e pessoas que às vezes não têm essa rede de apoio, essa rede de amigos, acabam tendo comparações, às vezes comparações até desproporcionais à realidade. Nesse momento, a chave é o equilíbrio emocional, priorizando o descanso, mas sem abrir mão dos bons momentos ao lado de quem se ama. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, você não precisa estar em todas as confraternizações ou fazer todas as viagens ao mesmo tempo. Segundo, nessa cobrança, é tentar se autocobrar menos. O que não conseguiu ser feito esse ano, também pode ser feito o próximo ano. A vida não acaba quando o ano acaba, pelo contrário, a gente tem muito mais chance para estar realizando. Segundo, quando você perceber que está com esse humor mais deprimido, buscar a rede de apoio, buscar os amigos, buscar familiares, ou buscar também a ajuda profissional. Tem sempre alguém que pode estar ali tentando te ajudar.